Bom, Eric, ajuda a gente, vai. Qual que é a principal vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, quando a gente considera as opções abaixo? Então, temos aqui duas modalidades de investimento, você pode comprar fundos imobiliários, mas pode comprar imóveis, mas fundos imobiliários têm uma vantagem clara. Qual é essa vantagem? Seria a alternativa A, isenção de imposto sobre os proventos? Seria a alternativa B, a isenção de imposto sobre o ganho de capital? Seria a alternativa C, os fundos imobiliários investem em CRIs? Ou seria a alternativa D, o aluguel chega mais rápido nos fundos imobiliários? Qual é a alternativa, a principal vantagem dos fundos imobiliários sobre os imóveis? Letra A, isenção de imposto sobre proventos. Isenção de imposto sobre proventos. Tem alguma dúvida nessa sua resposta ou está tranquilo também? Está tranquilo. Lembrando que você pode ainda usar as ajudas, né? Tem o pessoal aqui, os nossos analistas, talvez o Barone saiba dessas, porque eu estou bem seguros. E tem também a galera do chat, você vai querer gastar ajuda agora? Já partindo no preço. Estou embaixo, né? Cai direto. A gente está no 23º andar do prédio, a gente se vê lá embaixo no JK. Óbvio, porque parte dos impostos que o aluguel que você recebe, se você é aluno imóvel, você recebe, se você considera como provente, você paga imposto sobre o aluguel que você vai receber. Se você recebe do fundo, você não paga. Isenção B seria a isenção de? Sobre o ganho de capital. Sobre o ganho de capital. Se você vende uma casa com lucro, você paga imposto. Se você vende uma casa com lucro, você também paga imposto. Então, letra A, considera letra A. Vamos responder, então? Vamos conferir? Letra A. Resposta na tela. Qual é a principal vantagem dos fundos imobiliários? Letra A. Isenção de imposto sobre provente. Raciocínio ficou bom, hein? Mas foi bom. Ô, Barone, explica pra gente. É, ele fez bem. Ah, é, ele é raciocinoso. É isso mesmo? Tem essa vantagem toda? Eu acho que sim, é uma das principais. Eu não sei se é vantagem. O pessoal adora pagar imposto. Então, é. Uma das principais vantagens, ou talvez a principal vantagem é a isenção. Lembrando sempre que há outras vantagens agregadas também. O fundo imobiliário é uma diversificação barata, é uma diversificação acessível. Então, a gente tem que saber também dividir em blocos aí esses investidores. Normalmente, o investimento em fundos imobiliários é feito por pessoas que estão acumulando capital. Então, investir de maneira gradativa, de uma maneira ponderada e diversificada. O rendimento, por ser isento, ele tende a ser maior também do ponto de vista de retorno. Agora, é importante também considerar outras questões, né? Os fundos imobiliários, eles acessam imóveis que, comumente, o investidor não teria esse acesso. E é muito importante considerar essas questões. Às vezes, a gente pega um estudo que mostra que um determinado imóvel numa cidade, um imóvel residencial, um imóvel que a pessoa fez um investimento direto, um terreno que foi comprado, teve um retorno maior. Mas, lembre-se que o fundo imobiliário, ele também é um ativo financeiro. Então, ele está inserido em outras matrizes de risco que precisam ser ponderadas. Então, eu gosto sempre de colocar aqui, há vantagens em investir em fundos imobiliários, mas isso não quer dizer que seja ruim investir diretamente em imóvel. Há pontos importantes a serem considerados sempre em todas as decisões de investimentos. Então, eu quero trazer aqui uma visão ponderada para todo mundo e dizer que, até, Alberto, fazendo aqui as suas comparações de retornos, a nossa carteira, por exemplo, desde o princípio, ela teve um retorno acumulado de 93%. O IFIX, que é a média do mercado, de 53% e o CDI de 44%. Então, o que isso quer dizer na prática? Que, além das vantagens de investir em fundos imobiliários, com a isenção fiscal, quando você faz uma seleção, você tem um pouco mais de critério nas escolhas, você tende a potencializar o retorno também. Então, é uma outra questão. E, só para concluir aqui essa ponderação, via de regra, os fundos imobiliários permitem que você faça novos aportes com os rendimentos de uma maneira também fracionada. Quando você tem um imóvel físico direto, aquele aluguel que você recebe, ele não é capaz de comprar um outro imóvel no mês subsequente. E o fundo imobiliário permite que você vá acumulando cotas. E, só para concluir mesmo, me perdoa, a última coisa. Eu acho que os investimentos, eles não são excludentes. Acho que isso é importante de falar com o nosso público. Se você tiver condições de fazer investimentos de maneira diversificada, incluindo imóveis diretamente, e também em fundos imobiliários, eles não são excludentes. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti